E agora eu vou ligar, daquele jeito eu quero ver a pressão Exatamente Dá-lhe, dá-lhe Vamos ver agora, é roxeda Oi Oi, pai Dona Délia, tudo bom? Tudo A Dona Délia tá falando? É Dona Délia, pra avisar que já tá tudo pronto, o pessoal tá só esperando a senhora, viu? Eu? Sim, porque você não vai pra Síria, né? Pra ser jornalista correspondente de lá Não Eu sou talidão, Dona Délia, pra dizer que tá tudo pronto, o pessoal já, o câmbro, o pessoal de jornalismo E o ônibus passa de nove e meia pra levar a senhora Não sei dessa correta, não Dona Délia, a senhora sabe que a profissão é muito boa na experiência Agora a senhora tá sabendo que é muito perigoso, é um risco monstro que a senhora tá correndo Ah, pois não é com eu não, pode ir com essa passagem pra quem quiser, pra eu mesmo não Eu não vou nem pra São Paulo, mas que dera para a Síria, a Síria é pros guerreiros Dona Délia, agora é só passagem pra Síria, a Síria vai pagar no cartão e à vista Mas homem, eu vou pagar passagem que eu não mandei comprar? Eu não tô doida não Dona Délia, a gente já fez o crachá da senhora, espírito mestre de tráfilo Tá dentro do seu c***, dá no seu viado serrego, vai tomar no c*** do viado serrego Vai tomar no seu do c***, seu c*** Vai, 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 agora fala com a polícia pra ele lhe perder, viu seu cachorro Mais de suado, acho que a c*** o c*** só fala c*** Respeito, o show tá parecendo um cabarejo Cabarello, você te deu uma c*** ta aqui gravado eu vou agora ligar pra delegacia Pra me mandar, viu a polícia lhe pegarle, cara c***, vegan ha Você não te quis fazer não, eu sou da culpa, eu sou o fresco, viado. Você tá só dá o c****, aqui não sei mostrar, você dá o c****, eu sou o viado, safado. Vá tá atrás? Hehehehe! Já tá atrás? Ô Jainha Brava! No lugar! Ô Gustavo, vai descer, vamos ver o sustento da cana! Será, hein? Eu quero ver o coice! Altas costas e marciais! É! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Alô! Alô, Roberta! Diga! A Roberta que tá falando? É! Ô, Roberta, tu tem como falar com minha mulher aqui e dizer que é tudo mentira? Que mulher? Você pode falar com ela aqui e dizer que é tudo mentira, é tudo conversa do povo? Sim, mas que mulher? A minha mulher, você pode falar com ela aqui pra dizer que não tem nada, vou! E você, quem é? É Jailson, primo, tá lembrando de mim? Eu não conheço nenhum Jailson, não tenho primo nenhum chamado Jailson. Não, primo, que eu diga assim o mais carinhoso de falar, tu não pode me ajudar não, Roberta! Não posso! Não posso que eu não lhe conheço, não tenho nada a ver! Ah! Eu não sei quem deu o meu número do telefone, é você! Eu vou falar pra meu esposo, quando ele vir, você ligue pra ele e ele conversa com você! Mas, Roberta, basta você dizer a verdade, diga ela que é mentira, diga ela aqui, vai, por favor! Ah, meu filho, como é que eu vou mentir pra uma pessoa? Meu filho, eu não posso mentir pra ninguém, não! Mas, Roberta, tu tá com raiva de mim por causa disso aí, ó! É, por causa de que eu não lhe conheço, como é que você vai ligar aqui pra minha casa dizendo que eu mentir pra isso e aquilo? Não, só pra tu mentir, que aí tu diz que teu nome não é Roberta, tu diz que teu nome é Gobilha, né? Eu mesmo não, sai fora! Você ligou errado, meu filho, você ligou errado! Ah, mas, Gobilha tá onde, hein? Tá dentro da... da sua mãe, seu vagabundo! Cabe não! Seu fila da... Que é isso, rapaz? Que é isso que, seu vagabundo? Rapaz, eu sou teu amigo! Você é amigo de... você é amigo de quem, rapaz? Seu corno! Sou teu amigo e agora tu me passando pra trás! Ah, se você ligar pra aqui eu vou te dar um tiro na cara, eu vou lhe procurar, viu? Eu vou ligar pra Gobilha fazer isso aí, viu? Vai ligar pra sua mãe? Tu também é a cara de Gobilha! Seu fila da... Pega, pega! Pega, pega! 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 Chama na grande! Chama! Chama e bota pra... Eita! Mamilana! Chama! Chama que ela vem! Exatamente! Ah, vai pra Catarina! Que tudo é competida! Tem, pega! Catarina! Você que ela ganhou a viagem? Oi! Ô, 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 ô! Alô! 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 Dona Catarina? Ei! Dona Catarina, a sorte acaba de bater na sua porta! Hum! A gente é da agência de viagem! Tô, tê, tê! E tem saber qual o melhor dia pra a senhora viajar, o horário! A senhora pode levar, inclusive, um acompanhante na sua viagem! Não! Onde era mais ou menos? Diga aí! Era uma viagem pra Nova York! Sim, vi Ave Maria! É longe, viu? Aí a gente queria ver qual a senhora o dia melhor pra organizar, né? Porque vai o pessoal tirando foto, filmando a senhora, saindo da sua casa de bicicleta, pedalando até Nova York! Não! Eu quero não! Deus me livre! Eu não quero não! Eu não gosto nem de viajar! Mas não é de carro não! É de bicicleta! Pior! Nem de carro, nem de bicicleta! Mas o pior, Dona Catarina, é que a gente já botou o rodinho na bicicleta! Tirou as marchas, botou um paralama pra numelar, dois retrovisores e botou um decalque assim no quadro escrito PEITICA! Pra homenagear a senhora! O quê? Eu digo, a gente botou PEITICA! Até o nome da senhora a gente botou no quadro! Hum... Tenho vergonha! Ei! Tu bota muito azar, né PEITICA! Pra caçar... Pra caçar seu tuleiro! Não! Eu sei! Tu é PEITICA da véia chica! Que vergonha! Que vergonha! Eu tenho vergonha de dizer comigo não! Você... Você é, Matisse, tem vergonha! Tem vergonha! Tem vergonha? Umuuh! 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 Alô! Alô! Você é filha de Dona Catarina? É, quem é que tá falando? Ah, isso não quer dizer que você é filha de peitica, né? Eu tenho vergonha, tenho vergonha, seu filho de rapaz... Ê? Rapaz... com você, seu feio. Mas que é falador igual a peitica? E você, viado, véio, sem vergonha? Rapaz... Não tem hoje ainda não, seu semvegonha? Vem pra cá pra gente fabricar um menino. Tenho vergonha, seu safado. Mas não traga peitica não, viu? Ai, com... o que tu não comeu hoje ainda? Feixou feijão. Mas cadê peitica, hein? Tá no c****** da sua mãe e no c****** da sua irmã. Feitinho viado na peitinho. Feitinho da velha chique. Mas vamos pegar aqui no paredireto igual a caquinha de frosquinhos. Eita. Ai, ai, ai. Homem, 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 homem. Oi, nada. Não vai mais cedo ver esse porquê. Isso aí, não vai, mano. Alô. Alô, Marcele. Sim. Marcele, eu tô precisando falar uma coisa muito séria com você. Você teria 15 minutos. Quem tá falando? É o seguinte, Marcele. É bem rapidinho. É porque, como você sabe, tá faltando médico em alguns postos de saúde. Aí a gente quer fazer uma propaganda, né? E pra não mostrar que tá faltando médico, Queria que você botasse um jaleco branco e ficasse lá no posto de saúde pra dizer que era médico, entendeu? Pra ficar lá no posto? Sim, você fica com um jaleco branco e faz de conta que tá passando uma receita pro pessoal que chega com frieira, desventaria, doença do mundo, aí chega de estavirose, entendeu? Se passando por uma médica. Não, não, não. Eu não quero isso, não. Por quê? Por que não? Mas por quê, hein? Eu vou fingir uma coisa que... Eu achei assim, que vai prejudicar as pessoas, isso aí. Mas, Marcele, é só se fazendo, não é de mesmo, não é assim de verdade, não. Diga um valor aí pra gente botar seu cachê pra lhe filmar como se fosse uma médica. Não, 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 não. Nem pago, nem sei se pago. Desculpe, mas... Mas, Marcele, tu vai aparecer na televisão, vai ficar famosa. Não, 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 não. Vou não. Mas por quê? Porque eu não quero. Mas bem rapidinho, é só pra ser dublê de meta. Deixa eu botar seu nome aqui na lista dos cubanos, aí você ganha um cachê. Não, não pode, não pode, porque se botar, desmenta. Não, ei, Marcele, você não pode desmentir, não. Posso, por que não? Porque não pode, não. Por que não? Então, vocês vão fazer o seguinte, Marcele, pra ficar melhor. Você vai aparecer na propaganda como se fosse uma médica, mas no seu jaleca, não pode ser ou não, não. Eu escrevo, doutora cabra veia. Ó, vai telefonar lá pra cá da c**** da sua mãe, ou então pro inferno, lá onde você quiser, viu? E fecha esse número aqui, vai por isso. Não liga mais pra cá não, pedindo pra ser médica das cabras. Você que tá ligado, cabra safado. Cê é vergonha, porra, descarado, cê é vergonha, vai ligar lá pra casa da c**** da sua mãe. Vai, vai, vai. Então, eu vou ligar agora a vez, pega lá. Eu quero ver o que porra. Exatamente, né? Eu quero ver a culpa. Será, hein? É, eu vou tentar vana conhecida como Jack Manso. E aí, não. Joninha. A gente não, então não. Hum, hum, hum. Alô? Dona Joana, a gente é aqui da BBC de longe e a gente tá fazendo um levantamento sobre o comportamento humano, mas detalhadamente sobre os homens. Com esses tempos mudados, a senhora acha que quem deve pagar a conta continua sendo o homem ou a mulher? É o homem, né? O homem, né? Por quê? É porque é aquela coisa, mas porque é o homem, a responsabilidade é do homem, né? Ah, né? Aí, na sua opinião, Joninha, o homem tem que pagar a conta sozinho, né? Não, com certeza, é individual, né? Se tanta mulher, se ela chegar ao posto, se ela trabalha e ele trabalha, eu acho que é o meu. Não, quer que a senhora acha que o homem convida a mulher pra ir pra um jantar romântico e ela pagar a conta pra ele? É, é, com certeza, é feio. A mulher paga a conta pro homem, né? O homem que deve pagar pra mulher. Então, pelo que eu vejo, Dona Joana, a senhora não concorda em a mulher pagar a conta pro homem, né? Não concordo. Mas a senhora é casada, né? Sou. E seu marido sabe que você é Jack Manso? Sei não, filho da p***a. E cadê Jack Manso? Tá no p***a, não? Jack Manso? Vem cá de norte-americano e nem altas tecnologias. Oi. Eu queria falar com o Jack Manso. Chama ela aí? Hum, e que tu não vem dizer aqui? Ah, você fala direito comigo. Fala direito comigo o quê? E você fica tirando onda, seu c***a, no c***a. Tu parece que tu é violente, igual a Jack Manso. Porque tu não vai tomar no centro do c***a. Sai do telefone, vai tomar aí Jack Manso. Vem e traga marrom em cinco ou seis. Pra andar em Jack Manso, é? Seu c***a, no c***a. Mas ela é devagar com as parâneas, né? Jack Manso. Porque tu não vai tomar no centro do c***a. No centro do c***a. É o meu rei. Bigadinha, tu não sou. Ô, ô, eu sou uma chuleira. Exatamente. Chuleira, manga, roda. Solta o burro. Porro, burro, galera. Ô, ô, vamos ver. Vem cá, mago. Ô, eu, mago. Home, home. Tente chamar os outros magos. Home, home, home. Ha, 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 ha. Alô. Alô, Lucênia? É ele. Ô, Lucênia. Rapaz, eu tô ligando que eu tô muito triste com o negócio dessa conversa aí, viu? Tá saindo? Eu tô sabendo do que c***a tá falando. Com a intenção que se fala é isso aí, né? Eu queria saber, Lucênia, com que intenção cê tá espalhando essa conversa? Peraí, eu não tô sabendo do que c***a tá falando. Não, c***a estar aí, comentário, pô, conversando, pessoal, tudo falando, né, na justina. Eu não tenho conversa, eu não sou de conversa, eu não gosto de conversa e não convencei a conversa que você tá falando. Eu posso dizer a você o que foi? O assunto tá aí ferrado. Na hora de espalhar, papai, todo mundo dizendo, ei, Marconi tava massageando minha próstata. Como é, rapaz? É a história que cê tá espalhando, é que todo mundo tava de costa e eu massageando sua próstata. Você é um viado mesmo, agora que eu tô sabendo, p***a, vai te lascar, Marconi. Marconi? Ô? Marconi? Só que não. É o viado do Marconi, é? Rapaz, ó, eu sou um segredo teu, Lucênia, que eu só não vou dizer porque... Se você for um viado, bicho, diga, p***a. Não entendo sendo assim, é pior do que eu não digo, não. Deixa pra baixo, ela fica embolcada. Não sei o que eu já vi a venta dela. Eu nem lembro. Eu vou pedir pra ela registrar um cheiro no nome dela. Filho adotível. Homem, homem. Legitinho. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bem, quem tá falando? Me diga uma coisa, é a dona Fafá que tá falando? É. Dona Fafá, eu tô precisando conversar um negócio muito sério com a senhora, viu? Alô, o que é que o senhor tem pra falar? Ah, é o seguinte, eu vou dizer a senhora uma coisa bem sincera. Eu sou viúvo, tá compreendendo? Aí eu queria pegar assim a senhora pra gente registrar uns filhos só de agarne, sabe? No nome da senhora. Que é pra gente ganhar o Bolsa Família. Aí eu divido o dinheiro com a senhora, entendeu? Ah, Deus me livre descendo, eu não entro nessa nunca. Mas dona Fafá, a gente registra, só os meninos no seu nome, eles chamam a senhora de mão e tudo. Deus me livre descendo dessa hora. Mas a senhora vai ganhar um dinheiro tão fácil. Deus me livre descendo, tchau meu amigo, vai embora. Não, mas tudo bem, deixa pra ela, já que a senhora não quer, eu vou botar aqui, né? Porque o pessoal conhece a senhora como Fafá, né? É, é. Ah, é a senhora que tem uma venta de telha embocada. Que tem o quê? Uma venta de telha embocada. Venta de telha embocada, sabe quem é? Você e sua mãe, sua raça todinha, seu fela da p***. Rapo em fé na zilada. A minha é embocada. A de mamãe é lascada. A de mamãe tem dois buraquinhos. Homem, homem, homem. O que significa zilado, carniço? Homem. É a pessoa que não tem juízo. É um doente mental. Homem, homem. Alô? Dona Fafá, que falta de educação. Ei, vem cá, como é seu nome? Porque venta de telha embocada deve ser você. Ah, mas eu só chamei que eu disser que a senhora não achava ruim, não. Seu raça, seu raça, seu raça. Sabe quem é seu raça? Eu sou mal criada, diga como é seu nome, vamos. Eu já olhei pra senhora e não tô vendo onde é que essa venta de telha embocada. Tá no seu raça, no meio do seu raça, seu fela da f... Fá, por favor, eu vou denunciar você agora, viu? Mas é igualzinho o Ninho de João de Barra. Vou, eu, eu vou pra delegacia agora, seu fela da f... Fim de todo cão. Fim de todo cão. É sobre um filme que cê baixou. Um filme? É sobre um filme que o senhor baixou, seu Bernardo. E a gente queria que o senhor efetuasse o pagamento. Que filme? É, eu nem mexo em internet, meu amigo. Não sei nem ligar com o computador. É, é que o senhor baixou um filme, por favor, aqui no site. Não, não, porque eu não sei nem ligar, não sei nem ligar computador e nem de ligar. Procure outro aí, meu amigo. O senhor mandou alguém baixar, foi pro senhor? Eu baixei um filme porno e, 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 dos outros, em site, porque eu não sei nem ligar o computador e nem de ligar. Procure outro, viu, meu patrão? Pronto, então eu vou ter que ir pra poder fazer a cobrança pessoalmente, viu? É, venha, pode vir aqui, vá. Tá certo? Tá bom. Você tá enrolando, né? É, venha, venha, pode vir que eu tô te esperando. Tô. Tá, tchau. Se eu ligar pra você, seu número é esse, eu tô ligando que tá aqui cadastrado. Sim, meu filme, eu não baixe o filme porno não, porque eu não ligo nem computador e nem de ligar. Tá entendendo? Procure outro, tá, colega? Colega? Nigere homem. Vamos levar. Alô? Ei, mas não caiu. Cadê o dinheiro do filme, hein? Que dinheiro? Que dinheiro? Mas você tá com o pré-zepado, é? Não, dinheiro. Você tá com o pré-zepado, tá? Ah, você baixou o filme, hein? Não quer parar? Baixou o quê? Seu filho da p***, para eu ligar pra cá, seu safado. Oxê. Ô, ô, ô. Pera aí que eu vou localizar, seu filho da p***. Você não tá falando com alguém pequeno, é seu bestalhado. É o quê? Pera aí, pera aí que eu vou ligar, rapaz ali. Vai ali baixo, viu? Faz você, seu p***. Seu safado. Oxê, vai. Seu filho da p***. E não liga mais não, viu? Não liga mais não, viu? Não liga mais não. Seu safado. Não sei até o seu não, viu? É o que você pode ser, p***. Sabe quem você é? Oxê. Vai se arrombar pra eu fazer, rapaz. Oxê, tá, tô, tô cheio de trabalhar, seu p***. Oxê. Me respeite, viu? Respeitava você. Como é que eu vou ligar, você tá me respeitando, seu pilantrinha? Tu tem calo nas mãos, seu viciado? Vai se arrombar, seu velho, é pra eu fazer, p***. Vai vindo aí. Vou ligar agora daquele jeito de pressão. Oxê, a p*** é grande. O que foi que deu essa notícia, hein? Ó, as suas vizinhas tão falando que esse gato é de alta periclosidade, ele é um melhante e tá lendo de carne, ele tá roubando outra coisa na casa dela. Ai, eu não, eu, olha, dizia que quem, quem, quem tá complicado, que tá roubando, mexendo lá na, na, na casa dela, ela devia vir falar comigo. Não, não, esse gato tá lendo comigo, ele tá roubando dinheiro. Cê cria gato, tem uma gata aqui. Esse gato rouba o dinheiro e a senhora pega, é? Cê conversa, eu tô pegando dinheiro, meu senhor, cê conversa, eu vou processar dessa pessoa, eu quero proceder, você diga quem é o nome, viu? Ó, não queria nem dizer a senhora, mas a gente capturou esse gato, ele tá sob investigação, ele tá aqui, ó. Diga de novo aí. Ó, ó, tá até dizendo que eu mandei ele roubar, foi você, que seu nome é Sambada. Vai, se danar, rapaz. Sambada? Desculpa, se danar, rapaz, eu vou ligar com todo o combustível virado no mod de coentro. Desatualmente, doutor. Um pipoco. Um, 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 um. Alô? Oi, Dona Valmir, tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? Dona Valmir, eu tô retornando pra senhora sob o emprego aqui no presídio de segurança máxima. A senhora deseja trabalhar quando? Porque a senhora não botou a data aqui no cadastro. Como? Ai, fala, quer dizer que tá conversando aí, que foi meu nome, foi? É, e tá aqui o horário de meia-noite, pelo que eu vejo, a senhora não tem nem como trabalhar de meia-noite aqui, né? Tem não. Olha, explica aqui pra minha filha, porque ela vai dar uma bica pro fadelo. Pode explicar pra ela, não tem nada não. Não, mas, Dona Valmir, eu só posso falar com a senhora. Tá o nome que tá aqui nas crianças, eu não posso falar com ela não, entendeu? Sim. E sobre essa vaga, hein, Dona Valmir, como é que a gente faz, hein? Eu acredito, meu filho, foi só alguma engraçadinha que deu entrevista por mim, nunca passou isso na minha casa. Foi alguma engraçadinha que deu entrevista pra mim, que conhece daqui, pra ver se pegava esse emprego. Então tá certo, pois eu vou pedir um preço pra levar uma máquina aí, pra consertar esse caminho de rato no teu cabelo. Caminho de rato é o caminho de rato, faz que tua mãe tem que entrar as pernas. Ei, mas o cabelo de Valmir é escrito no caminho de rato, viu? Bicho, ação que soube ação dela que soube de testes que tu tá falando perto de mim, pô, arranquei dois dentro da frente dele. É o Juscepa, filho de caminho de rato. É o que, ó, bicho, eu vou desligar, eu tenho o que fazer. Ah, é pra carra do carro. Cortaram o cabelo dali em cima de um fomeiro, foi? Viado sem vergonha. Ó, bicho, não tem que tu ligar pra cá, patrão, não tu vai ver, viu? Queria ver mesmo o caminho de rato. É tu, fela da... É, 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 é. A mãe já, a mãe não é igual. Vigazinha, tu não sou. Ô, 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 chama, chama na grana. Isso, atualmente. Eu vou lhe dar pra Elvanda. Elinha, eu vou fazer o negão do WhatsApp. Vixe, tem a casa dela. Eu sei, eu sei. Mamãe já viu esse negão, mamãe? Mamãe já viu esse negão. Ó, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NERWORD A CIDADE NO BRASIL E Sinai A CIDADE NO BRASIL schwiamo Quem disse? CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem ti ã? O negão tá dentro de tua... Tá dentro de tua... Não viado. Respeito. Respeito você que leva o telefone pra polícia pra ver quem é você que anda ligando pros outros. Coitado. Tu ficou arrupiada quando viu o negão do WhatsApp? Racidando a porquete dos infernos deste tal ligando pra casa dos outros. Da próxima vez que você ligar nós vamos mandar o telefone pra polícia, seu cachorro. Eu vou mandar o negão do WhatsApp pra isso. Manda ele pra mãe Manda ele viu e não caçou o que fazer. Lope desocupado. Vocês que tão querendo o que? Lope de cela da . Não caçou o que fazer. Viu manda ele dormir a mãe dele ou o pai? Se tu vir ali nu tu não dorme. É um caçou o que fazer desocupado. É um cavalo. É um leme lá. Zap zap. E agora eu vou lhe dar. Eu quero ver agora só na dita força. Eu quero ver o bico. Alô. Alô, Joyce. É. Dona Joyce, eu gostaria de falar bem rapidinho com a senhora e saber um pouco mais sobre a associação que a senhora criou. Associação? Sim. Associação de que mesmo que eu não tô sabendo? Associação das Piridetes, tá? As senhora não tem um trabalho voluntário com elas né? Não, não. Eu nunca me associei em nada na minha vida até hoje. Como? Eu saiba não. Só que estão fazendo alguma coisa no meu nome vocês não sabem. Aqui tá dizendo que a senhora criou essa associação pra dar conselho às Piridetes antes de sair pras baladas. Se for eu vou procurar porque eu quero denunciar dessas coisas que eu nunca pedi. A senhora aconselha elas pra ficar com homem casado e rico? Não, Deus me livre. Eu tenho o que fazer meu senhor. Não sou dessas coisas não. Dona Joyce, e como esse tipo de ajuda com a senhora das Piridetes? Ah, eu não tenho. Agora eu faço uma história. Eu sou uma pessoa de idade e responsabilidade. Eu não amo com essas coisas não. Eu ajudo qualquer pessoa que precisamos. Mas pra estar com essas coisas ai não é comigo não. E você pra orgulho outros. Quando a senhora criou essa associação a senhora pensou só nas Piridetes ou em outros grupos também? Eu não ajudo a ninguém não, homem. E você tá conversando isso. É, mas custa que a senhora além de sustentar elas com canja quando volta da festa, a senhora leva elas pra jogar sinuca em bar e conquistar homens. Eu não. Nunca na minha vida. Se alguém fez no meu nome, você precisa me dizer quem foi que fez. Tanto que é o nome da pessoa que eu denunciava desse negócio. Agora, Dona Joyce, a senhora dizia que nunca ouviu falar em Piridetes. A senhora não sabia o que é. Ei, vem falar, vem falar. Essas coisinhas que eu tenho que fazer em mim, suas vagabundas. Ah, vagabunda não. Que as bichinhas gostam de acordar de tarde. Ei, uma delas chama a senhora de Bacurinha, é. Não é? Ela diz que a senhora não se esquece. É Joyce Bacurinha. Não, eu não sou não. Mas pode ser a sua mãe também. Eu não sou pelas da p****. Ahn? Vai tomar vergonha, rapaz. Você tá, você tá com frio escuro, seu cabra tem vergonha. Tão vergonha. Bacurinha? Agora, tu bandido, vamos ligar pro outro canto. Procura outro cara pra você, se você quiser. Você não é Bacurinha, né? É bem? Só que não é a sua mãe que eu não vou me comparar com a sua mãe, viu? Ahn Maria, eu disse que tu come mais que os marios da pança. Vai tomar dentro, macho sem vergonha. Como é que tu passa um troço sem vergonha, um mau encaradeço, irresponsável. Bacurinha? Vai tomar um marisão. Vai tomar um caroto. Vai tomar um caroto. Ou, 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 ou. Agora, vou se pegar daqui. Exatamente. Eu quero ver o bom. Eu também. Não, mas. Vou dar pra lixão aí, viu? É lixão, graças? Vou dizer que a gente vai fazer um Halloween fora de época. Aquelas férias do Dia das Bruxas. Ah, tá. Halloween é. Fora de época. É igual o Halleycleans. É igual o Halleycleans. Vamos, vamos. Alô? Alô, Elisângela? Ei. Elisângela, é que a gente todo ano organiza a festa do Halloween, que você disse que queria participar, não era? Não. É que eu tenho aqui o nome de vocês. Vocês quem? Eu tenho vocês, sua irmã, tem a prima sua. E quem, como é o nome? Só que o nome vai todo mundo, pessoal do bairro todo, pra ajudar, né? Que daí a gente ia contar assim com você mesmo, dizer que vai, tem que ir mesmo. Pessoal, sim, eu tô perguntando onde é, o local, onde é que vai ser, como é? Não vai ser na Transilvânia, que tu e tua tia disseram até que já ia. Minha tia é muito menos, que ela já é um idoso. E como é que vocês deram o nome? Eu não sei não, e como é que a gente vai participar da escola que a gente não sabe o que é? E não vai ser a festa do Halloween? O que esse Halloween? E não é a festa das bruxas. Aí cê estraga a sua vassoura, que cês já estão fantasiadas, já. Então, antes de nós, estraga seu pai, sua mãe, suas irmãs, sua esposa, seu filho de ****. Se você não tem o que fazer, procure. É o respeito. É, o respeito mesmo, se é viado, vai dar o **** a outro, porque aqui já tem, viu? Jatãs bruxa, hein? Jatãs bruxa. Jatãs bruxa, hein? Jatãs bruxa, nem mata eu preciso. 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 Jatãs bruxa. Será, hein? Chama, chama, chama. Olha aqui o jogo. Sim. Ei, quando tiver vindo na vista, esta gente não se assustar, viu? Tá bom, aqui se você quer dar seu c****, aqui tem um monte de cabra que c****, que c****, que c****, entendeu? Se você tá afim de dar, se dá, pode vir que aqui tem homem de sobra. Acho que tem um viado, que c**** de homem. Aqui tem um monte, viu? Pode vir que você topa o que você quiser. Topa com a vassoura? Pode vir que você topa o que você quiser. Eu, eu, a bruxa? Se você quer dar o c****, o Acre tem um monte de cabra pra c****, viu? E a bruxa, hein? Hehehehe! Me chamar da... Pega a rega! 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 Oi. Alô, quem que tá falando? C****, vai falar com quem? Queria falar com o seu Otávio? Sou eu, meu amigo. Senhor Otávio, eu tô ligando pro senhor. Porque a gente tá perdido aqui na escada... Aí eu tô ligando pro senhor dar as coordenadas pra gente chegar na Nova Zelândia. Não. Oi? Não, não trabalho não com isso aí, não. Ah, o senhor não trabalha com isso aí, com essas informações do GPS? A pessoa tá perdida, liga pro senhor, de avião, helicóptero, aqui de carro mesmo. Ah, 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 o senhor tem como dizer a distância daqui pra Berlim? Não, não, eu não sei não, eu não entendo isso aí, não. Ah. Aí tá gostando que eu, 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 essas informações eu posso passar, é? É, aqui no Google. Não, não, não trabalho com isso, não. Ah, já te perdi, queria que o senhor passe essas informações. Pois eu não posso passar, que eu não sei, eu não trabalho com essas informações, não. Tá certo, mas o senhor Otávio tá falando comigo, né? É. É porque aqui no aplicativo tá dizendo que tem outro nome, o senhor. Não. Aqui pra mim tem dizendo Bambi. Ah, então assim, rapaz, seu filho da rapaz. Quais quilômetros daqui pra ir, hein, Bambi? Ah, não é, tu mano, seu filho da rapaz. Não liga mais pra cá, não. Tu joga a pedra com a mão esquerda, Bambi. Ah, toma no seu rapaz. Bambi? Não liga mais pra cá, não, por favor, não liga mais, não. Então Bambi é com I ou com Y? Ah, toma no seu c... Tu faz selfie? Ah, toma no seu r... Não liga mais pra cá, não, não. E o aplicativo que eu tenho aqui? Mete no seu c... Bambi? Selfie! Mas tu é um... Que mal é, mano? Eu vou dar agora pra Jirlene. 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 Vou confirmar o sabor de pizza que ela pediu. Pia. 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 Ela é conhecida como pão teca. Bicho. Ela é da mesma família de pizza. Ela é muito fata. Ai, Jirlene. Muito fata. Pão teca. Uma mulher alta. Alô? Alô, Jirlene? É. Ô, dona Jirlene, é pra confirmar o endereço da entrega da pizza? Da entrega da pizza? Isso. Não, eu não liguei não pra pedir pizza, não. De onde tá falando? É aqui da massa grossa. É o seguinte. Essa marguerita que a senhora pediu peperonha pra ser meio a meio. Mas não é confundir, não. Não é outra pessoa, não. Que eu não liguei, não. Pediu pizza, não. A senhora quer a borda recheada com cheddar ou catupiry? Oxe, não. Eu não quero nenhum. Que eu não liguei. De onde fala? Ó, só tem um probleminha. Meu gerente tá dizendo aqui que a gente tá sem o cheddar, sem o catupiry. A gente poderia tá substituindo essa borda da pizza por rúcula? Não, eu não quero não, pizza, não. Mas por que a senhora não quer? Vai, porque eu não liguei. Não sei onde fica. Esse lugar aí, de onde vem essa pizza. Mas o pedido tá no nome da senhora, dona Jirlene. Não, eu não. Aí complicou, porque foi a senhora que pediu a taxa de entrega, já tá inclusa, já. E alguma pessoa não podia saber pegar meu número e dizer que era eu pedindo, não? Não. Como é que você vai provar que foi eu? Porque tá aqui o pedido no seu nome, Panqueta, né? É da sua mãe, seu filho de rádio, c***o. Panqueta? Meu nome. Isso é meu nome, né? É, Panqueta. É um nome tão bonito, Panqueta. É, Panqueta. É, Panqueta. Que é pizza. É, pizza é pão. Mas é nome. Eu nome, eu nome, eu... Aquela bomba de catu perigo, é aquele que eu viscara. É? De catu perigo. Sim, alô, alguém fala? Quem fala é você, que eu tô atrás de Panqueta. Tá dentro do seu... Fela da... É o respeito. Ó, quem se quer respeito, dá o respeito primeiro. Fela da... Ligou uma égua. Rap... Rapaz, fala pra... Ih, fala baixo o quê, filho de uma arrombada. Cê vai cair só o que fazer, filho de rap... Pai, tem idade pra ser do teu pai, viu? Ih, seu pai o quê, filho de uma... Ó, enche o meu... Cê acha muito mais melhor, filho de rap... Ai, tu respeita. Quem quer respeito, se dá respeito. Tu não chama panqueca, hein? Tu, que raiva, dá meia hora de... Filha da... Ah, se meia hora chamando panqueca? Rapaz, vá tomar no seu... Filha de uma... Filha de uma arrombada. Filha de uma arrombada, não. Eu pensei que ninguém sabia, só nós aqui. Ela disse, ela disse, hein? Ah, porro bruto! Calma, chama da grande, papai! Começando a maior disso, no Brasil. Aqui, pai, você fica se abrindo, sorrindo, achando graça, sem saber de quê, né? Aí, bicho do buchão! Eita pila, hoje já quer o roligal, já tô aqui, anotado, pô, mandando carta, mandando e-mail, Se pegadinha, será que vai pegar, hein? Será, hein? Pegadinha, como são? Eu quero ver o pipoco! Vamos ver se pega! Agora eu quero ver se pega! Bateu, né? Alô? Alô, Bernadette? Sou eu. Bernadette, vocês são separados, né? Não. Por quê? Não, só por curiosidade. Que disseram que vocês eram separados? Não! É porque lhe daram de gênero, sabe, Bernadette? Ô, senhor, claro que nós não somos! Quem foi que ligou e falou? Não, o que disseram aí, a gente queria só saber se é separado ou não. Não, eu não sou separado não, eu sou casada. Casada e vivo com meu marido. Não, eu sei, mas eu quero saber, sim, se vocês são separados. Não somos separados. Quer dizer que vocês são colados, nasceram um colado no outro? Como é? Se vocês não são separados, é porque nasceram colados. Vai te lascar, vai! Tu é colada nele, de ré ou é franquinha? Eu vou chamar meu marido pra você falar essa palavra aí pra ele, viu? Franquinha? Papazé zero. Qual é o meu irmão Bolinha? É misericórdia! Tchau, 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 tchau. Ali. Alô. Alô, quem fala? Gostaria de falar o que aí? Eu queria falar com alguém da família do Lauro. Eu sou da família, claro. É de usar. É. Opa, é de usar o seguinte, é porque tem um parente de vocês aqui na rodoviária, e ele chegou bem cedo aqui, ele tá aqui angustiado, ele tá arrasado, acabar, Porque ninguém veio pegar ele, nem deu atenção, nem nada, ele me deu o telefone aqui pra eu ligar. Quem é esse que chegou? Aí ele pediu só pra eu ligar aqui, porque ele faz lotação aqui, o povo tá aqui dois de manhã, ele tá arrasado, acabado, ele tá doidinho aqui, viu? De onde é isso aí? Daqui, na rodoviária. Ele vem da onde? Ó, e tudo indica que ele vem de Autocampo aqui, não sei se ele sai de São Paulo que vem, ele veio pra ficar, ele tá aqui com bagagem, com roupa, trouxe umas móvulas dele aqui, ele tá enfesadozinho aqui, você não sabia que ele vinha não, Dilsa, pra cá? Tô sabendo nada, bota ele lá no telefone aí, por favor. Chega, chega, chega. Alô? Alô? Ô, pera, Dilsa, ele tá aqui, pronto, fala com ela, só calma, fala com ela aí, fala. Não, c****, fuleira aí. É, Dilsa, não faça isso com ele não, que ele tá cansado, ele é parente de você. Calma, fala aí, quem é que tá falando? Ei, deixa eu passar por aqui, vê se reconhece a voz, quer Dilsa, não conheceu, fala aí. Foi que ele disse, hein? Hã? Ah, você não tá entendendo que ele tá fiando aqui, ele disse que tu tá com gente, tu cariado. É o c****, pelo c**** dele. É o quê? Diga aí que é o c**** dele. O quê? O c**** dele. Diz aí alguma coisa. É, pariu com sem vergonha, liga pra cá, tua mãe, pra aquela c****, sem vergonha. Tô, c****, com safado. Não emprego o seu vídeo, não. Tô, c****, com safado. Oi. Alô, Helena? Quem tá falando? Tá aqui da mensagem, vou muito, Helena. É que a gente tem a mensagem pra você, eu posso passar? Pode. Eu vou passar agora a mensagem. Tá bom. Agora na linha e no final de quem foi que mandou. Uhum. 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 Alô? Alô? Você tá escutando, Lena? Tô. Já sabe mais ou menos quem foi que passou, já tem ideia? Não. Não? Uhum. Mas, Lena, você tá gostando da mensagem, não tá? Eu não. É muita feia. Por que você não tá gostando? É, não sou vaqueiro. Ah, 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 pô, então, Lena, eu vou dizer a você o nome da pessoa que passou. Uhum. Ah, quem mandou a mensagem foi amiga sua, da Déia, ela é muito amiga sua, disse que mandou todo o coração, porque você agora é boa e vaquejada, essas coisas. Não, então não sou eu, não. Porque eu mesmo não gosto de vaquejada, não. Essa, essa da Déia, eu nunca sei nem quem é. Aí ela disse que a senhora iria pagar a mensagem, Lena. Mesmo não, eu mesmo não mandei botar mensagem pra ninguém, nem pedi, não. Nem vem que eu não pago, não. Mas, Lena, a Déia mandou a cobrar. Cobre dessa Déia, eu sinto muito, meu senhor, mas nem vem aqui, não. Pois, Lena, eu vou ter aqui aí pra buscar esse dinheiro que você tem que pagar, viu? Falou da p***, vai buscar lá na delegacia. Ah, se você pagar, você tem direito a chucar, olha, pra andar no pescoço. Ah, é de lascar. Olha, faça o favor, nunca mais ligar pra minha casa, viu? Senão eu vou dar parte de você. E o chucar, eu? O chucar, bota na p***. A sua mãe. E o dinheiro? Vai buscar na delegacia. E esse cartão bonito, você puxa o calho no pescoço. Como vai te lascar, seu frio? Tu p*** a mensagem. Seguinte, eu vou ligar agora Tô com o detalhe, não, filariado Pra enxergar no Lourenço Vamos ver se pega Alô, Alô, Alisa, tudo bom? Oi, tudo bem, quem é? Opa, Alisa, aqui quem tá falando é Mário Quem tá falando aí é Mário? Ah, eu mesmo Aí você quer falar com o que, Mário? É porque você pediu pra ligar pra você Foi Jatulio Varda Pra fazer o que? Pra falar o que? É porque ele pediu pra ligar Pra dar um recado de Sissi Que recado? Mas porque era um recado, Alisa Porque foi o seguinte, ela me falou um negócio Aí pediu pra agenou Que ele me deu o telefone a mim, entendeu? Eu só agenou Que agenou deu o telefone pra você, né? Não, recado de Sissi Que é amiga de Mário, que sou eu Tu não conhece, não? Conheço, não Nem Sissi, nem Mário, nem ninguém Desses aí que cê tá falando Mas, Alisa, o nome dela é Sissi Aquela que meteu o dedo no seu oitinho Que o quê? Aquela que deu uma dedada no seu oitinho Ah, presta olhada Porque cê não vai mandar fazer isso aí com a sua mãe Com a sua irmã Corvo, cê é vergonha Ai, corno, não Se não for corno, é viado Ai, viado também, não Vá, cê é só o que fazer, malandra Ai, quem perguntou pra você foi o Herculano Aquele que fotografou você, ó, Bruno Vá, se danar Ó, eu sei de onde cê tá ligando, viu? Caralho Eu vou, eu vou Ai, me respeito, viu? Sabe quem é que tem... Sabe quem tinha que respeitar? Era você, de ligar pra casa de família Pra falar besteira, viu? Eu sou muito... Eu sou muito educada Mas é com quem é educada comigo, viu? E cadê, Mário? Eu, na p***, se lhe pariu Ai, nem rimou Gimari? Gimari, é linda O Brasil é só moção E cadinha, como moção Eu vou ajudar pra Fabiana Ela solta muito gás, sabe? Ah, gás Ela é conhecida com cano de escape Vixe! Ela é cano do carro Será, hein? A redução do estando Eu vou ver que ela é marco Eu tomei bem pouco Homem Oi Alô, é Fabiana, é? É Ô, Fabiana Tá ajudada aqui com você Uma cirurgia de redução do estômago, não é isso? Não, né? Eu não Mas você não tava querendo Reduzir o estômago Pra economizar mais na feira E comer menos? Pois não, eu não Eu não quero saber Eu não sinto nada, meu estômago Fabiana, mas você come muito aqueles pratos de pedreiro ou come normal? Não, eu como normal Pois tá ajudada aqui a sua cirurgia Pois foi um aguinho e engano, porque eu nunca falei É de onde é esse telefone? É, Fabiana, já que a gente tá conversando Vamos marcar pra fazer essa cirurgia ainda hoje Nossa, eu nunca, eu não sinto nada Eu não tenho esse negócio, eu nunca pedi nada, não Mas você tem consciência do risco de uma cirurgia dessa, não tem? Tem, mas eu nunca pedi nada, não Mas você sabe que depois da cirurgia você vai economizar muito na feira Porque vai parar com essa vontade de comer sem parar, entendeu? Não, eu não tenho nada, não, graças a Deus Fabiana, mas depois dessa redução do estômago Nunca mais você come um galeta assado sozinha Nossa, eu não sei de nada, não Vou dar licença, depois você liga aqui, tá? Pois no lugar do estômago, vamos reduzir o seu escapamento Pra ver se você deixa de bufar tão saboroso Sim, tá bom, pois tá bom então, tá É isso, cano de escape É uma boa gente pra conversar Quando diz assim, tá bom, tá, tá bom É por quê? Ah, que por conta disso, eu não vou nem ligar de novo aqui Ela solta muitos árvores É que é o minha... Atualmente, doutor É que é o meu mais bufo, tem a beleza Cuidado Homem, 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 homem Homem, homem Você tá com essa liberdade Eu já chamei a polícia, viu? E chamou cano de escape também? Seu viado safado A polícia tá chegando É bom que elas prendam cano de escape É, milha, que feliz Tá mentindo A hora do busão Biga, briga, briga Como são Vamos ver o que tá ganhando Será, hein? Será, hein? Eu vou ligar pra o Ursula Dizer que ela foi escolhida de várias pessoas pra contar o dinheiro Eita É o dinheiro de roubo, ela tem que contar Por lá, Deus não perdeu tempo pra sair daqui Não, é, homem Homem, homem Homem, homem Homem, homem Alô Alô, dona Ursula É Dona Ursula, sobe o dinheiro que a senhora vai contar pra gente A gente queria mesmo saber se a senhora tem experiência em contar Contar? Ah Ah A senhora já fez algum curso, tem experiência em contar dinheiro? Eu não tenho dinheiro pra contar, não Não é porque a gente não combinou que ia deixar o dinheiro aí pra senhora contar Pra mim contar? Sim Por que é que eu vou contar esse dinheiro? Ah, agora não pode ter ninguém aí não Na hora que a gente for deixar o dinheiro Porque assim, não é perigoso, entendeu? E pra que, não Que negócio é esse de não ter ninguém, só eu? Porque é muito dinheiro E a senhora tem que ter concentração Pra contar e não errar, entendeu? Não tem que ter, são 12 milhões Ah, Maria E a maior parte tem moeda Eu sei que é dinheiro demais, de onde você tem dinheiro? Ah, foi do negócio aí, negócio do novo, o pessoal fez aí, negócio, agora foi de um banco, entendeu? Não se preocupe não, porque o pessoal não pode aparecer, quer que a senhora conte Tá bom, já tô desconfiada desse negócio Mas não desconfie não, dona Úrsula Senão o pessoal vai saber que é parada errada, entendeu? É parada errada? Ah, seu negócio é sério, mas tem umas enroladas pelo meio, sabe? Alô? Alô, quem fala? É o filho da mulher que tá falando, senhor Ah, vamos ver, porque a gente deixou essa tarde aí com dona Úrsula Pra levar o dinheiro aí pra ela contar, sabe? Sim Aí tu aproveita, tá sem fazer nada, aí tu ajuda ela a contar também, pra ser mais rápido Ei, cê pensa que a gente é otário, é? É o quê? Cê pensa que a gente é otário, é? Não, eu tenho certeza Ih, a minha rata, o mano É, rapaz É isso aí, rapaz Aproveita e conta aí Cê vê, é um negócio bom desse pra contar dinheiro Exato, homem Uma crise dessa pessoa não tem Cê sabe como Eu, eu, eu não vou usar de novo não Lega, 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 lega. Homem. Homem. Alô? Ô, a senhora também vai cortar o dinheiro com o Úrsula? Quer cortar o dinheiro? O Úrsula diz que o cofim da senhora é grande e cabe um milhão de moedas dentro. Tenha vergonha, seu bandido. É você que esconde moedas dentro do rabo do gato, é? Quem é você, seu corno de safado, seu viado? A senhora vai contar o dinheiro do roubo? O dinheiro da p*** que lhe pariu o seu corno. Ai, não diga isso pro mãe não, que ela é pensionista. Ela pode ser o que for, ela é uma rapida de safado, é a mãe de um corno de safado, viado de safado, viu, você é depravado. É tu que tem a poupança frouxa, hein? Sua mãe e você, seu fresco. A minha boca é um chavinho. A minha boca é afamada, moleque. A minha boca é um programa do Música. Eu vou ligar agora, Jordânia. Eu vou ligar lá. Eu vou ligar lá, ela anda assim com os pés, minha Bete, chama ela de 15 para 3, 15 para 3. É igual a Gans. O pé tá como não fosse duas horas, o outro 45 minutos. Ei, você tá lá. É suspeita de pegar um brinco que sumiu. Claro. As camas da clínica filmou. Homem. Alô. Ô, Pai Jordânia, tudo bem? Tudo bem. Quem tá falando? Jordânia, eu tô ligando aqui da clínica, eu sou aqui da clínica. É porque sumiu o negócio aqui, aí eu tô assim ligando, né? Por um acaso, se tiver que pegar alguma coisa, né? Porque sumiu aqui assim, se você tiver, se pega, né? Não, aqui ninguém, eu não peguei nada, não. Aqui não. Não, é porque sumiu um brinco, não sabe? A senhora é mulher, será que não tá por aí? Procura aí. O quê? Ô, você sabe que eu sabe o que fazer, rapaz, que eu vou pegar o quê? Brinco? Sim, mas porque sumiu aqui, a senhora é mulher, gente assim, não é que tá desconfiando não, entendeu? Mas eu não fui aí na clínica, eu não fui aí. É porque não sumiu só o brinco não, teve outras coisas, mas o brinco era de estimação, aí, assim, pelas filmagens, a senhora foi a última paciente dela, não foi? Ai, se você é doida, eu não fui na clínica nenhuma, você vai com essa, ó, isso aí é trote. Não é trote, não. Eu não vou cair nessa, não, porque eu não vou nem metro, não fui na clínica em lugar nenhum. Mas o nome da senhora, né, Jordana? É. Então, o nome dela é José, porque ela tá achando que foi a senhora, porque o brinco começa com a letra J, igual o nome da senhora. Vou desligar porque eu não tenho tempo pra perder com o Bebe Esteira, não. É porque a senhora não tá me escutando direito, não é isso? Eu tô ouvindo, mas eu não fui na clínica, não fui na clínica em lugar nenhum, não quero nem saber disso aí, oxe. Pois, ai, se tiver dentro da bolsa da senhora, por engano, a senhora tem como devolver depois. E devolver o quê, rapaz? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho minhas coisas, eu vou dar os adeus, eu tenho meu celular e eu não fui nem na clínica, não sei nem de que você tá se tratando, né? Isso aí é trota, é safadeza, quero botar a gente. Não, Jordana, porque dá pra gente, eu peço, a senhora não quer dizer. Se eu se brinco que vai com a senhora, a senhora pode deixar aqui de noite com o vizinho, ó. E tá comigo o quê, rapaz? Você tá ficando doido? Eu não sei, tô no lugar nenhum, não fui na clínica, no lugar nenhum e demais, eu vou me sujar com porcaria dos outros? Dona Jordana, e por que que a senhora tá nervosa, se a senhora não tem culpa de nada? Porque você tá insistindo, porque eu tô dizendo que não fui, que não fui, você tá insistindo, dizendo que, pra eu verificar. Rapaz, eu tenho, graças a Deus, eu tenho vergonha, cara, eu não vou fazer porcaria. Rapaz, vamos fazer o seguinte, Dona Jordana, eu posso dizer pra senhora, como é a pessoa que tá aqui na imagem das câmeras? Diga. Ai, você não é uma baixinha, maga, que anda assim, beligerinho, com os pés abertos, 15 para as 3, né? O que 15 para as 3 é o quê, rapaz? Você tá doida, eu vou desligar, viu, que eu não tô pra tá ouvindo tanta besteira, não. Não, porque o vizinho tá dizendo aqui que isso é seu apelido. Eu não tenho o apelido, eu não tenho esse nome de que, graças a Deus, não tenho minhas pernas abertas, vou desligar, viu, que eu tô... O que é o apelido de 15 para as 3? E sua mãe, da sua mãe, filha da p***, vai encher o saco da p***, que pariu? Só 15 para as 3, não. Vixe, mamãe, como os ponteiros da senhora são abertos. Não, bem fechadinha. Ponteiro 15 para as 3, bunda. Dá certo, não. Ixi, mano. Ixi, já verá atualmente. E mesmo, é que a mãe não rola tá de novo, não, rola não. Liga, 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 liga Eu tenho certeza que é a senhora! Eu não, mulher! Tira esta a tua cabeça! Exatamente! Eu só tenho uma coisa a dizer! Eu diga nada! Eu não vou nem mais ligar de novo! 내� ? que éVEg Women United ai foi a ladra dos… Alô? Tu não tem como fechar os pés, mas coisinha não disse paix naj, vai se te lascar fila da… vai falar co tua mãe fila da vagabundo sem vergonho Eu te deu respeito ahim Cadê o respeito a você, cachorro? Você não me respeita, não? Mas foi a senhora que lhe gostou a mim. Foi tua mãe, a f*** que te pariu. Me esqueça, viu? Vem ver o que esse vagabundo tá falando aqui, ó. Olha, menina, eu vou ser mais polícia, viu? Fala aqui, chega. A polícia sabe o que tem uma filha daqui, os patrões? É sua mãe, filha da f***. Vai encher o saco da f*** que te pariu. Ah, já aula pra ficar essa braba. Chegadinha do Luzão. Lama, Lama na grande! Agora é o seguinte, eu vou lhe dar pra Jeruzão. Jeruzão? Eu vou ver quem dá um de raios que o pai... Ah, eita! Ela soube que ela tá traindo muito raios. Exatamente, Luzão. Só sabe como. Que coisa horrível, tá vendo? Home, 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 home. É hora. Alô? Alô, é você, Jeruzão? Sou. Ô, pois, dona Jeruzão, a gente é da ONG, raio que o parta. E a gente monitora todos os raios que caem na nossa nação. E a gente notou que você tá atraindo muito raio aqui pra nossa região. Eu? Sim. A senhora coloca alguma coisa em cima da casa pra atrair esses raios? Não, senhor. Aqui não. Não tem nada em cima da minha casa. Ah, pois, dona Jeruzão, a pesquisa deu que esse raio tava sendo atraído aí pela casa da senhora. Ah, pois, meu querido. Ah, por sinal, eu tenho ferro de engomar. Nem engomar, nem engomo. Ah, mas isso é que trai um raio medonho. Mas a senhora não tá fazendo nada de errado, assim, pra atrair esses raios, não? Não, senhor. Eu tenho certeza que eu não tô fazendo isso. Certeza? Certeza absoluta. Pois a pessoa que denunciou essa queda de raio, diz que é daí mesmo dessa casa que fica em Olinda. Ah, quem lhe ligou pra você fazer essa denúncia, fez essa denúncia falsa e errada, porque jamais eu vou fazer isso. Eu não sei nem o que é isso que você tá dizendo. Trai nesse raio, que é perigoso. Eu jamais vou fazer isso. Eu não tenho celular, não tá coisa que eu tenho esse telefone em casa. Mas a senhora tem filterra aí? De que filterra como? Que disseram que a senhora instalou um para-raio. Que eu instalei? Sim, disseram que viram a senhora em cima da casa e instalou aí um para-raio. Ah, muito mentiroso, meu filho. Eu subi em cima da casa? Sim, botando em ferro pra atrair os raios. Tá muito enganado. Se isso for confirmado, dona Garusa, a senhora vai ter que pagar uma multa ou uma taxa de perigo monstro. Filho, não é daqui não. Quem tava fazendo isso é algum trota, alguma maldade, mas negação aconteceu aqui não. A senhora tem certeza? É, eu tenho certeza absoluta. Dona Garusa, a senhora quer que o nosso eletricista já gambiarra, ele vai aí pra dar umas escurias? Precisa vir não, precisa vir não. Então vai mesmo, eu vou meter o dedo da senhora na tomada pra saber como é que tá a energia. Ah, meta no f***, safado, cachorro. Eu não tenho certeza que a gente vai ter que pagar uma multa ou uma taxa de perigo. Mas eu não tenho certeza que a gente vai ter que pagar uma multa ou uma taxa de perigo. o fio terra, viu? Mas é que eu tô sabendo essa instalação aqui, não. Aqui é da casa de quem? Tô ligando pra quem? Pra garuza, que é pra fazer um fio terra aí em vocês. Foi nada, não p*** na sua mãe, não? Eu posso ir que era. Na p*** na sua mãe, vai a hora que você quiser, na sua mãe. Eu respeito mãe. Viu? Você vai na sua mãe, sua rapaz, essa rapaz, é. Ela vai, mas respeita vel, viu? Tá bom, tá bom, Nico, tá bom. E sua mulher, se você quiser também, viu? O senhor te faz, porque se for, rapaz, bota os três dedos. Eu vou rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia, viu? Rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia. Se é campeão, vai lhe ligar, viu? Pode ligar, dá a ver se quiser, viu? Vai lhe ligar, seu é o seu bocal. A ligação da parte do bocal. Ih, velho, olha. O bocal dele tá fruto. Mamãe, o bocal da senhora tem quantos amperes? Ih, tá bem roxadinho. Quase, não sai nem vento. Ele não foi que eu ia mais lhe ligar, eu falei nada. Lega, 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 lega. É um perigo morro. O bocal do bocal do negócio. Está fruto, embriendo o vento. Alô, ô? Eu, amigo, estou com três mãos de fio pra fazer uma gambiarra na instalação do Jarruza. Fio, fiz, fiz, fiz por seu c***. Ela pediu pra gente fazer o fio terra, em você. Enfie o fio em seu c******, eu tenho um pouco gravado. Esse aqui tem binho, tá falando que é um? Toma? Enfie o fio em seu c******, de sua mãe, seu viado. Eu acho que quem tá atraindo esses raios são até o chifre. Mas meu Jesus, isso era o que faltava. O que faltava mesmo é o fio terra que a gente vai fazer em vocês pra parar de cair raios. Faça o fio terra sabe aonde? Aonde? Quer saber? Diga! Faça no raios da sua mãe, senão no seu. Eu respeito! Primeiro você tem que me respeitar, seu c******. E a gobiarra, hein? Puxa, enfia o dedo no seu c******, puxa do seu raios do c****** e sai. Hahahaha! Agora isso é muito grata, vai engariar. Vai engariar. O perigo monstro. Pegadinha do mozão. Toma, toma na grande! Agora é o seguinte, eu vou lhe dar pra Jerusa. Jerusa? Eu vou ver quem dá onde raios que o parque... Eita! Ela soube que ela tá atraindo muito raios. Exatamente. Só sabe como. E hoje eu vi a mulher. Home, 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 home. É hora. Alô? Alô, é você, Jerusa? Sou. Pois, dona Jerusa, a gente é da onde? Raios que o parque... E a gente monitora todos os raios que caem na nossa nação. E a gente notou que você tá atraindo muito raio aqui pra nossa região. Eu? Sim. A senhora coloca alguma coisa em cima da casa pra atrair esse raio? Não, senhor, aqui não, não tem nada em cima da minha casa. Ah, pois, dona Jerusa, a pesquisa deu que esse raio tava sendo atraído aí pela casa da senhora. Ah, pois, meu querido, ah, por sinal, eu tenho ferro de engomar, nem engomar, nem engomo. Ah, mas isso é que trai um raio medonho. Mas a senhora não tá fazendo nada de errado assim pra atrair esse raio, não? Não, senhor, eu tenho certeza que eu não tô fazendo isso. Certeza? Certeza absoluta. Pois, a pessoa que denunciou essas quedas de raio, disse que é daí mesmo dessa casa que fica em Olinda. Ah, porque ele ligou pra você fazer essa denúncia, fez essa denúncia falsa e errada, porque jamais eu vou fazer isso, eu não sei nem o que é isso que você tá dizendo, trai nesse raio, que é perigoso, eu jamais vou fazer isso. Eu não tenho celular, a única coisa que eu tenho é esse telefone em casa. Ah, mas a senhora tem filho de terra aí? De que filho de terra, como? Que disseram que a senhora instalou um para-raio. Que eu instalei? Sim, disseram que viram a senhora em cima da casa e instalando aí um para-raio. Ah, muito mentiroso, meu filho, que eu subi em cima da casa? Sim, botando em ferro pra atrair os raios. Tá muito enganado. Se isso for confirmado, dona Veruz, a senhora vai ter que pagar uma multa ou uma taxa de perigo monstro. Filho, não é daqui não, quem tá fazendo isso é algum trota, alguma maldade, mas na edição aconteceu aqui não. A senhora tem certeza? É, eu tenho certeza absoluta. A senhora quer que o nosso eletricista, Zé Gambiarra, ele vai aí pra dar umas misturinhas? Precisa vir não, precisa vir não. Então vai mesmo, eu vou meter o dedo da senhora na tomada pra saber como é que tá a energia. Ah, meta no ***, safado, cachorro. Ah, eu tenho que testar. 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 Pajaruza, que o rapaz tá indo fazer a instalação e o fio terra, viu? Mas é que eu tô sabendo dessa instalação aqui não, aqui é da casa de quem? Tô ligando pra quem? Pajaruza, que é pra fazer o fio terra aí em vocês. Foi nada. Não *** na sua mãe, não? Eu posso ir que era? Na *** na sua mãe vai a hora que você quiser, na sua mãe. Eu respeito mãe. Viu, você vai da sua mãe, sua *** na ***, é. Ela vai, mas respeita a fé, viu? Tá bom, tá bom, Nico, tá bom. E sua mulher se você tiver também, viu? O senhor te faz, porque se for o rapaz bota os três dedos. Eu vou rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia, viu? Rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia. Chega a gambiarra, vai lhe ligar, viu? Pode lhe ligar, dá e vê se você quiser, viu? Vai lhe ligar, só é o seu bocão. Vai ligar só na parte do bocão. Me ingere óleo. O bocal dele tá fruto. Mamãe, o bocal da senhora tem quantos amperes? Eu tô bem roxadinha. Ai, olha. Quase, não sai nem vento. Ele não foi o que a manhã foi nada. Lega, 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 lega. É o perigo monstro. Já é o bocal fruto. É o bocal fruto. Tem pisão de vento. Alô? Ei, amigo, eu tô com três metros de fio pra fazer uma gambiarra. Aí na instalação de Jaruzza. Fio, 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 fio pro seu c***. Ela pediu pra gente fazer o fio terra em você. E aí eu vou denunciar. Enfio o fio seu c***. Eu tenho que ter o que gravado. Esse aqui tem bilhão? Tá, 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 tá. Tão? Enfio o fio, 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 fio pro seu c***. Eu acho que quem tá atraindo esses raios são teus chufres. Mas, meu Jesus, isso era o que faltava. O que faltava mesmo é o fio terra que a gente vai fazer em vocês pra parar de cair raios. Faça o fio terra, sabe aonde? Aonde? Quer saber? Diga. Faça no, no, no r**** da sua mãe, senão no seu. Eu respeito. Primeiro você tem que me respeitar. Seu c***. E a gambiarra, hein? Puxa, enfia o dedo no seu c***, puxa do seu c*** e sai. Eu vou dar pé longe. É longe. Vou dizer que nós vamos trocar a casa dele uma proposta muito bacana. Vai derrubar a casa dele, já tá um pouco acabada. E nós vamos dar ele uma casa ecológica, ecologicamente correta, feita de papelão. É casa urbana. Muito bom, aguenta fogo. Que nóis. Avento raio. Não pode nem ver fogo. Oi. Alô, seu alói? Sim. Seu alói, o senhor foi contemplado no sorteio da casa. Meus parabéns, seu alói. Mas qual casa? O senhor acaba de ganhar uma casa ecológica que vai ser trocada pela sua. Trocar como? A gente vai derrubar a casa do senhor, que é galvenaria, tijolo, madeira, que isso é muito poluente, e vai construir uma casa ecológica feita somente de papelão. Cês tão ficando é doido, é? O quê? Quem foi que deu essa proposta pra vocês? Ô, seu alói, geralmente a gente vai ser avisado. Derruba a casa quando a pessoa tá no trabalho, quando ela chega já tá nova de papelão, entendeu? Rapaz, acho que já que você tá dizendo a proposta, eu não tiro ela de jeito nenhum. Mas o senhor não fez a proposta pra gente e queria ter uma casa que ajudasse o meu ambiente, que não fosse poluente? Tô nem aí pro meu ambiente, eu não sou Deus e nem vim pra consertar esse mundo, meu patrão. Pois é que a gente não vai poder derrubar a sua casa, vamos derrubar pelo menos o seu chifre. Ai, toma no teu pilão, rapaz. Chifre. 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 Pô não vai poder derrubar o chifre. 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 O meu trabalho tá ficando desanimado. Chifre. 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 Oi. Vem, vem, bebezinho, vem. O seu de bebezinho de novo que eu vou. Vem, bebê de mamãe, vem, que eu sei dar carinho, vem. Vem. Tá vendo aí? Só pra ter uma vez que eu dormia aqui em casa, já tá com liberdade. Se eu nem lhe conheço, baitola. Não me deu até de mamar. Nem conheço, baitola. Palma de entrar prego. Isso, bebê. Bebezinho. Mamãe, tá boidinho pra prego. Vem se numa pegada de homem. Vai, 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 vai. Vai embora. Por aqui é um K, é um B, é um O, C. Cabou-se. E a B. Vai embora. Vai, 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 vai. Vai embora.